Eu sou Hilário Júnior dos Santos, estive nessa instituição nos últimos 14 anos, vi ela nascer, vi ela agora completar 10 anos, fui estudante, estagiário, técnico, professor, coordenador, não consigo me ver fora dessa história. Atualmente estou na vice-direção de área das Sociais Aplicadas. Conhecimento para mim é evolução, é o trabalho que você faz, o aprendizado, o ensino, a questão das descobertas que levam à evolução da humanidade, não uma regressão. Toda mudança implica numa transformação. Estar preparado para as transformações é aquilo para o qual o ser humano deve ser preparado.